Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os esportes competitivos e também vamos falar sobre os esportes cooperativos. Vocês sabem o que são os esportes competitivos? Os esportes competitivos são aqueles onde a gente compete com outros jogadores. Por exemplo, vai ter um que vai ganhar e outro não. Mas lembre-se que não é necessário ganhar ou perder e sim participar da brincadeira ou participar do esporte, que é o que mais importa aqui na nossa aula. Já nos esportes cooperativos a gente vai também competir com outras pessoas, porém a gente vai ter que cooperar na nossa equipe. Por exemplo, em uma equipe de futebol os jogadores têm que cooperar um entre si para que eles consigam juntos fazer o gol. E assim é os esportes cooperativos. A gente também tem que cooperar com outras pessoas, outros integrantes da nossa equipe, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo final. Lembrando que ganhar não é somente o que importa, tá? O que importa é a gente participar de todas as atividades propostas e assim juntos a gente consegue chegar mais longe e conseguimos aprender muito mais. Vamos analisar então essa atividade que é a brincadeira cabo-de-guerra. Ela é muito conhecida. Nessa brincadeira vamos ter duas pessoas de um lado e duas pessoas do outro lado. Essas duas pessoas estão puxando no sentido delas. Elas estão puxando para trás a corda. Essas do outro lado também estão puxando para trás a corda. O que acontece acontece se essa menina soltar a corda? O garoto ficará puxando então a corda sozinho. Então as duas pessoas desse lado podem ganhar com mais facilidade. Por isso é importante a cooperação nessa atividade. Se a menina ajudar o menino a segurar a corda e puxar junto com ele, eles podem ganhar. Nessa segunda imagem é o jogo de vôleibol. Vocês conhecem um jogo de vôleibol? Isso mesmo, é aquele onde tem uma rede, uma bola de vôlei e equipes, uma de cada lado. Nessa imagem apresentamos então três pessoas da equipe A e três pessoas na equipe B. O objetivo desse esse jogo então é fazer com que essa bola toque no campo do adversário. Lembrando que se a gente não trabalhar em equipe, a bola pode cair no nosso campo com muita facilidade. Por exemplo, o que acontece se essa bola tocar aqui nesse campo? Isso mesmo, a equipe A vai ganhar então um ponto. Assim então, a equipe B tem que trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, um ajudando o outro para que a bola não caia no seu campo para aí, eles então vão perder ponto. Assim então, são jogos de cooperação e competição, onde uma equipe tem um ponto. tenta competir com a outra para vencer. Porém, eles têm que trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, para com que eles consigam chegar no seu objetivo final. Agora, chame um membro de sua família e juntos vamos fazer a corrida das lagartas. Mas para isso, você vai precisar da ajuda de seu responsável. Então, chame seu responsável e vamos fazer a confecção das lagartas. na próxima atividade, você vai pegar uma tira de papel e vai dobrá-la no meio, demarcando o meio do papel. Em seguida, você vai pegar a ponta e colocar no centro do papel. Faz o mesmo processo com a parte de baixo. Logo após, você vai também dobrar mais uma vez para o centro do papel, fazendo isso dos dois lados. após essa dobradura, você vai dobrar no meio e demarcar bastante. Agora, com uma tesoura sem ponta, você vai recortar somente as laterais da dobradura, em formato de círculo. E assim, você vai abrir a sua lagarta e vai pegar uma caneta e vai desenhar os dois olhinhos e uma boquinha. Você pode estar fazendo duas lagartas ou três, ou dependendo da quantidade de participantes que irá brincar com você. Após, você vai pegar um canudo e vai cortar ao meio. Se for mais de um participante, será mais de um canudo. Caso você não tenha canudos em casa, você também pode estar utilizando o tubo de caneta BIC ou outro tipo de caneta. Nessa atividade, então, a gente vai trabalhar respiração, utilizando o tubo de caneta ou o canudinho, para fazer com que a lagarta ande, sugando e também assoprando no canudo, fazendo com que o seu corpo se movimente. Lembre-se de realizar essa atividade em um local que não tenha aderência. Agora chegou a hora de você realizar a atividade aí em casa. Não esqueça de filmar e mandar para nós. Na próxima atividade, vamos então fazer o cabo de guerra. Você vai chamar mais alguns membros de sua família para fazer participação nessa atividade. Primeiro, você vai pegar uma corda e vai dividir as pessoas que tem aí na sua casa em dois grupos iguais, pelo tamanho. Em seguida, metade ficará de um lado e metade ficará do outro lado. Você vai amarrar no meio da corda um pedaço de fita ou um pedaço de tecido. E também uma demarcação no chão. Feito isso, você vai então puxar a equipe oposta para o seu campo, fazendo com que ela passe sobre a demarcação no chão. Nessa atividade, então, vamos ter que trabalhar em equipe e também ter força para realizar a atividade. E essa foi a nossa aula de hoje sobre os esportes de competição e de cooperação. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de filmar para nos mandar os vídeos.